Para mim, os primeiros passos para a gente mudar essa educação que a gente conhece hoje, majoritária, é o diálogo. Eu acredito muito que a gente tem que conversar mais entre si, que é o que a gente está fazendo aqui na Conani, e conversar mais com o diferente, que muitas vezes a gente fica cada um na sua bolha e a gente não consegue fazer uma transformação disruptiva de fato na sociedade por causa de preconceitos ou de valores que são parecidos, mas não são idênticos, e a gente não trabalha junto. Então eu defendo muito que a gente converse mais com o diferente, faça mais coisas com o diferente, que muitas vezes ele nem é tão diferente quando a gente pensa que ele é. Então o diálogo para mim é o principal caminho para uma mudança real. Eu acho que nós temos duas instâncias de ação. Uma é a individual. Eu como educadora, no meu espaço educativo, eu posso me transformar. Eu posso transformar a minha atuação, a minha prática de educação. Então existem muitas coisas que eu posso fazer eu, o sujeito, dentro da minha prática educativa. Mas eu acho que a grande transformação tem que ser coletiva. Nós temos que entender que a educação é a forma de transformação da sociedade. Se nós queremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas tenham realmente oportunidades para se desenvolver, para viver, para ter bem-estar, é com a educação que nós vamos fazer essa transformação. Então precisamos ter atuação coletiva. Precisamos ter atuação coletiva em relação às políticas. Recentemente nós vimos o Ministério da Educação sugeriu, ou fez uma proposta, de ter um ensino fundamental à distância. E foi um clamor tal dos educadores. 24 horas depois isso foi, revogaram a proposta. Então nós ficamos dessa forma. Fazemos propostas, às vezes, mirabolantes, sem discussão, sem diálogo, sem interação com a sociedade civil, com todo mundo que está envolvido no processo educacional. Principalmente com quem faz parte bem clara dele, que são os alunos. Você não perguntar ao aluno o que ele quer, como é que ele quer ser formado, que educação ele quer. Nós vimos isso na ocupação das escolas. Nós estivemos aqui perto, no Elefante Branco, durante a ocupação, conversando com os jovens. Hoje estamos recebendo um grupo que fez ocupação aqui. Eles estarão numa roda sobre transformação da educação pela mão dos educandos. É porque nós precisamos perguntar, são eles que são hoje o grande, infelizmente, objeto da educação. E não o sujeito desta educação. Precisamos inverter isso. Eles são o sujeito da educação. Acho que para melhorar tem que dar um passo. E não tem um passo. Acho que tem vários passos a serem dados, assim, e as pessoas vão dar. O Conani é um passo. As iniciativas pipocando aí pelo Brasil são passos que estão se dando em cada contexto ali. Eu venho de São Paulo, um contexto urbano. O que a gente pode fazer? Que passos a gente pode dar naquele contexto? E aí a gente vem aqui e a gente vê que, na favela, numa comunidade, na zona rural, em outros países da América Latina, passos estão se dando também, né? Então, para mudar, eu acho que é isso. As pessoas precisam pegar para elas. A crítica, ela é importante. Ela é fundamental. Só que a crítica sem prática é vazia. Então, essa prática, assim, né? É isso, assim, o que eu não gosto, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter reflexão e profundidade sobre isso, das coisas que eu não curto, que não estão dando certo ou que desrespeitam as pessoas. E aí o que eu faço? Porque a crítica, a gente... É importante ser feita, mas, assim, se a gente ficar só na crítica, é angustiante. Então, assim, a gente tem que se libertar, assim, de alguma maneira, e a única maneira de se libertar é a atitude. Então, acho que é bem por aí. Óbvio. Nossa. Por que não, né? Mas eu também. Olha, eu sempre quero fazer a minha parte, gratuitamente, solidariamente. E quero acreditar também, que daqui a uns 30, 40 anos, possivelmente, isto que hoje é um embrião daquilo que, de modo vário, deve ser feito, já estará a ser feito. Finalmente, tenhamos um modelo educacional, ministério, se ainda existir ministério, uma universidade, se ainda existir uma universidade, que realmente conceda espaço para a transformação. que respeite a pessoa do aluno, ou do sujeito aprendente, que reinventa o arco educado, que configura a sua prática. E é isso que vai acontecer. Vai acontecer. Se não pensasse assim, não estaria aqui. Então, eu acredito que esta boa gente que aí está, pagando do seu bolso, tudo o que faz, vá encontrar um ponto comum, que, aliás, já existe. É o terceiro manifesto pela educação do Brasil. O primeiro é de 1932, o segundo é de 1959, e agora, em 2013, foi apresentado o terceiro manifesto. Ele faz uma proposta. Então, é preciso desenvolver essa proposta em colaboração com o poder público. Não tem nada que ser um movimento marginal. Em colaboração com a universidade, ou seja, poder público, universidade e escola, partindo daqueles educadores que são competentes, mas também são éticos. Educadores que compreendem que, do modo como trabalham, não ensinam todos. E que, se do modo como trabalham, não ensinam todos, não podem continuar a trabalhar desse modo. Haja respeito. Haja ética. Estou a falar de ontologia profissional. E é o caso desta gente, e de muito mais. O que é preciso é que o Estado, as secretarias, o Ministério, respeitem esta gente. Porque, dos 178 projetos que estavam catalogados, assim como projetos com potencial inovador, pelo Ministério da Educação, dos 178, a quem foi enviado um certificado há um ano e meio atrás, dizendo que iria ser acompanhado, o projeto avaliado, nenhum foi acompanhado nem avaliado, e cerca de 20 já desapareceram. porque professores que não são éticos destruíram, secretários que não são éticos os destruíram, mudou a Prefeitura, acaba-se com tudo o que está antes. Não pode continuar a acima. que se acabe com este procedimento e que é criminoso. Eu não tenho medo da palavra. É criminoso. Que haja respeito por esta gente, que o Ministério se interesse e perceba o que é isto, e que deixe de fomentar a escola do século XIX. Hoje, aula, turma, série, prova, essa coisa da medida provisória que é um absurdo, e outras coisas são absurdas, enfim, com esta base nacional que foi igual, que deve ser uma base federal, enfim, que olhe para aquilo que produz e que não faz sentido, e que olhe para esta gente que faz aquilo que o Ministério poderia fazer. Que aproveitem dessas alternativas. As alternativas que existem, elas são infinitas, eu diria, e já acontecem em todos os lugares. Eu acredito que, da mesma forma que os problemas estão crescendo, as soluções também estão. Estamos aqui num lugar em que estão reunidas várias pessoas que estão fazendo a diferença, estão fazendo essa frente de resistência e de criação de processos de ensino e aprendizagem que visem uma educação mais libertadora, mais autêntica e verdadeira no que humano é. Então, eu acho que as soluções estão aí, existem muitas, mas, sei lá, se for para citar algumas, eu acho que é a minha, exato, que a gente desenvolve lá, que é a Escola na Rua, acho que é uma estratégia que a gente está criando para conseguir acender esse questionamento crítico do papel da escola dentro de uma comunidade e a gente está trabalhando para mobilizar a comunidade para se apoderar mais das escolas do seu lugar, porque a gente acredita que uma escola que não forma cidadãos para servirem a sua própria comunidade, ela não está exatamente cumprindo com a função dela, a gente defende que a escola ela deve ser um lugar de produção do conhecimento da comunidade e não de reprodução como é hoje em dia, na maioria das vezes. E além disso, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar também é a questão da pedagogia Valdorf. A pedagogia Valdorf é uma pedagogia também que ela visa um desenvolvimento mais integral do ser, ela está mais focada no desenvolvimento humano do que num objetivo mercadológico de produção e de educação, que é o nosso sistema de educação dominante. Sim, perfeito. A gente, desde os 52 anos de idade, na cidade, acho que a gente tem ilusão como educador que a gente dá conta, claro, é um exercício estar junto com os alunos, junto com os colegas, mas a gente tem que fazer o que está fazendo assim, se unir, e pensar junto, duas cabeças e pensar melhor uma, três, quatro, cinco, seis. Acho que é isso, estar junto e pensar junto soluções, para que cada um veja de um ângulo e a gente, olhando isso aí com mais olhares, talvez a gente consiga, sabe, dizer, olha, a gente não precisa que a lei seja desse jeito, a gente precisa pensar a educação de outro jeito, de outras maneiras, né, acho que é isso, fazer o que a gente está fazendo aqui. nós, como falaram hoje lá na mesa, nós que somos alternativos, deixarmos de ser alternativos, né, sermos no mundo para além de um rótulo, né, acho que é isso. É, vem dessa desconstrução, né, a gente entender, muitas vezes, como falo até com as minhas próprias crianças, que a gente já sabe muito bem o que não dá certo, né, a gente tem anos de clareza do que não dá certo, então, o que dá certo a gente não sabe, não tem o menor controle, não tem manual nenhum, mas se prestar a descobrir, entender que cada look dá certo para um lugar para uma pessoa diferente, dentro da singularidade de cada um, de cada ambiente, então, acho que é o olhar que a gente precisa mudar para conseguir melhorar esse cenário, assim, o estar nos lugares, o olhar, acho que é a partir disso que a gente vai conseguir se desconstruir mesmo, porque a única certeza, para mim, é essa, a gente sabe o que não dá certo, a gente tem vários exemplos do que não dá certo, e a música pelo que dá. Mas tem a gente que dá certo também. Sim, sim. Aqui, por exemplo. Sim, aí vem a função da Polanyi, que é encontrar que muitas vezes, dá como a gente se escuta falando que nós somos minorias, assim, acho que talvez, não sei, a gente nessa segurança, a gente tem o exemplo, de um sistema que não dá certo, mas as ações que dão certo não estão nesse sistema, não estão representadas dentro desse sistema. Então, acho que a Konani é esse espaço para ser de encontro, de se reconhecer, de se inspirar, de se recarregar a energia para continuar esse enfrentamento. Konani! Eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que se constituir em novas comunidades de aprendizagem, como é a Konani, que é uma comunidade de aprendizagem que se autogesta, nós somos nesse evento 140 voluntários, entre palestrantes, facilitadores, pessoas que vêm de diferentes lugares, eu acho que a gente tem que construir dispositivos de encontro, de fortalecimento, de repensar a escola tradicional, ver que é possível a gente ter uma outra escola e que é possível ter uma educação também fora da escola e que isso precisa ser valorado do melhor jeito possível, que não existe uma aprendizagem num espaço ou no outro que seja melhor, mas que a escola possa essencialmente ir se modificando. Então, eu acho que o que eu faço hoje é construir projetos em que as pessoas se juntam, se fortalecem e fazem a diferença. Eu acompanho várias ações de escolas que acontecem nas comunidades. Se nós queremos fazer um trabalho para o outro, temos que pensar antes que em mim, em que necessita o outro. Por tanto, eu acho que se não ouvimos a voz dos filhos, dos estudantes para construir esse ideal de educação, não estaremos fazendo nada. Temos que ouvir que educação que precisamos hoje e com eles construir a nova educação acorde ao tempo, à tecnologia, aos sonhos deles e acorde com a sociedade que queremos construir desde o ético. Então, não é fazer uma investigação para os filhos ou as meninas, é fazer com os filhos e as meninas uma nova proposta educativa. e como seriam? Como seriam? Com participação. Todas as pessoas têm formas de participar e dizer o que querem. É necessário generar uma proposta, uma estratégia de verdade, objetiva, real, que permita conhecer desde a investigação, talvez, que sueño temos, que educação requerimos e como vamos construir. Também eles podem dizer que, qual e como, e têm toda a capacidade para fazer isso. Eu sei porque conheço de 20 anos de trabalho que com eles temos construído uma proposta que, em Colômbia, se tomou todo o país e tem transcendido as fronteiras. Eles podem e devemos creer em eles. Volver a voz que se lhe havia quitado o Estado, o que manda, o que transmite, tem que construir com eles. Vamos a construir. São distintos frentes. De parte do Ministério, seria deixar livre aos professores para que sejam professores. Eu não acho que o faria mais mal do que o que o que estão fazendo hoje. Não acho. Ou seja, se não resultasse, ficaríamos igual como estamos vivendo. É verdade. Mas existe o convencimento de que o faria melhor. Mejor, que significa que gerariam confiança no aluno que podem aprender. Os alunos estariam aprendendo, se geraria um âmbito muito afetivo, muito empático no salão de clases. Outras coisas que haveria que fazer, disminuir o conteúdo curricular dos programas. Sacar de até um 50%. Porque de tanto conteúdo não alcança a ensinhar. Não alcança. Hoje em dia com o powerpoint e a projeção e a mandala, os professores estão fazendo clic, clic e passando de uma transparência na outra, na outra, e o aluno não alcança a entender e nem copiar o texto. Por tanto, tem que quitar do seu trabalho, dizer, menos o que você tem que ensinar, os especialistas terão que definir o que é o que tem que ensinar de cada disciplina e buscar os pontos no contacto e terminar com a asignatura de física separada da asignatura de castellano separada da asignatura de química, senão buscar o trabalho realmente como é. Transdisciplinar. Já? Transdisciplinar. Sim, sim, sim. Apontar a a transdisciplina sem nenhuma dúvida. O que o problema é que todos temos sido formados disciplinariamente. Um pouco de trabalho interdisciplinário, mas a transdisciplinar é muito grande, não é verdade? Mas tem muito grande. É um desafio. Muito obrigado. Listo? Muito obrigado. Já? Muito obrigado. Muito obrigado. Já?